Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. E aqui é a aula 1.7 da unidade 1 de Química Geral. Agora eu começo a falar sobre os números quânticos e distribuição eletrônica para podermos entender a organização dos elementos químicos na tabela periódica. A imagem aqui mostra representações gráficas de subníveis energéticos S, P e D. E aqui S, P e D da primeira camada, ou primeiro nível energético, da segunda camada, da terceira camada. E depois nós vamos explicar essa representação, por que na primeira camada só tem um S, por que só tem P a partir da segunda camada e por que só tem D a partir da terceira camada. Nós vamos entender isso em breve. Então, nós vamos seguir essa linha aqui. Vamos falar primeiramente do número quântico principal, que indica a camada. Depois nós vamos falar dos orbitais atômicos, que são referentes a um modelo mais avançado que o modelo de Rutherford e Bohr. Vamos falar sobre o espinho do elétron e sobre a estrutura eletrônica do hidrogênio. E depois nós vamos falar sobre a estrutura dos átomos polieletrônicos. Então, vamos seguir aqui. Bom, rapidamente eu vou falar sobre a equação de Schrodinger. Não vamos entrar em detalhes, porque ela é uma equação muito difícil. Foi desenvolvida por Erwin Schrodinger, lá nos primórdios do século XX. E ajuda a explicar o comportamento dos átomos e dos elementos químicos através da mecânica quântica, que é uma área muito importante na física. A química também estuda a mecânica quântica, mas só quando aplicada a elementos e substâncias químicas. Então, nós temos uma versão de quântica chamada de química quântica. Mas a física estuda isso de forma mais ampla. A equação é essa aqui. Como vocês podem ver, é uma equação bem complexa, uma equação diferencial, uma equação de Hermitte, que tem uma parte de energia cinética e uma parte de energia potencial. Aplicando o operador de energia cinética e potencial numa função de onda, nós obtemos a própria função de onda vezes a energia da substância, ou do corpo que está sendo considerada. E, para todos os efeitos, é isso que nos interessa. Nós conseguimos, através de uma função de onda, que é atribuída aos elétrons de um átomo, nós conseguimos saber a energia desses elétrons. E o que nos interessa é saber justamente o nível energético dos elétrons dos átomos. Essa função de onda, ela é separada numa parte radial e numa parte angular. Isso aqui é muito importante. Em química, nós estudamos isso na parte de química inorgânica. Para todos os efeitos, o que nos interessa aqui, é saber que a parte angular é que vai dar origem ao que nós chamamos de orbitais. Nós temos bastante interesse na parte angular e a parte radial tem uma influência na parte angular. Nós vamos estudar isso agora a seguir. Bom, a parte radial nos diz a que distância do núcleo é mais provável nós encontrarmos um elétron. E no caso do átomo de hidrogênio, por meio de teorias, conseguimos reproduzir um resultado experimental. O resultado experimental é que no átomo de hidrogênio, o elétron, a distância mais provável de encontrar um elétron é a 0,529 angstrom ou 52,9 picômetros ou picômetros. E esse resultado é encontrado teoricamente, sem recorrer a nenhum experimento, e bate com o valor experimental encontrado em laboratório. Então, isso é um dos grandes trunfos da teoria quântica. Ok? Bom, quando nós resolvemos a equação Tirenger, para resolvê-la, são necessários vários artifícios matemáticos. E alguns deles exigem que números sejam atribuídos às funções de onda para que a equação possa ser resolvida. E aí surgem três números. O número N, o número L e o número ML. O número N está relacionado ao tamanho e energia do orbital. Ou seja, ele diz qual é a energia que o elétron tem dentro de uma camada. Aquelas camadas K, L, M, N, O, P, Q, que a gente vai estudar mais adiante, e estão relacionadas com esse número quântico aqui. Número quântico principal. O L dá uma ideia da energia dos subníveis eletrônicos. É chamado de número quântico secundário. Ele tem a ver com a energia dos subníveis e a forma, a região no espaço em que é mais provável encontrar esses elétrons. E o ML é o número quântico magnético ou azimutal. Eu sempre me esqueço. Mas ele tem a ver com a orientação desses orbitais, desses subníveis, determinados pelo número L no espaço. Eles podem estar de acordo com o eixo X, com o eixo Y ou com o eixo Z. E o ML nos dá uma ideia disso. E como esses elétrons, nesses subníveis, que têm essas formas, vão reagir a campos elétricos ou eletromagnéticos. Bom, quando resolvemos a equação Tirener para um átomo de hidrogênio, nós encontramos uma equação que nos dá a energia do elétron de acordo com o primeiro número, o número quântico principal. Ele nos dá a energia das camadas. É dada pela constante de Planck, uma constante que depende da massa do elétron, da carga do elétron, da constante de Planck e da permissividade elétrica no vácuo. Resolvendo esse R aqui, substituindo a equação e multiplicando pela equação Tirener, e dividindo pelo número quântico principal ao quadrado, nós obtemos a energia do nível ou da camada do elétron. Esse número N, para que a equação Tirener possa ser resolvida, precisa variar entre 1, 2, 3, somente números inteiros, naturais, excluindo o zero. Nunca sei se o zero é natural ou não, mas tudo bem. E isso dá origem aos números quânticos, chamados de número quântico principal, e nos dá a camada. Como é que nós sabemos que isso é verdade? Existem os experimentos de espectroscopia em que nós jogamos uma radiação ultravioleta, vamos supor, ou infravermelha, ou raio-x. Nós jogamos uma radiação sobre uma massa gasosa. Os elementos químicos que estão na fase gasosa vão absorver energia, mas não vão deixar passar toda a radiação. Eles vão absorver uma parte da energia, e lá no outro lado vai ter um sensor que vai captar as energias que foram emitidas ou que foram absorvidas. Se forem energias que foram absorvidas, vai ser um espectro de raias de absorção, vai ter falhas, vai ter escuros no espectro. E se for um de emissão, vai ser a energia que foi inicialmente absorvida pelos elementos que estão na fase gasosa, eles vão ser excitados, vão emitir algumas energias, e aí eles vão mandar raias luminosas, vai ser o espectro de emissão. O fato é que quando nós jogamos uma radiação numa massa gasosa, ele vai absorver e vai emitir. Depende de nós, se nós vamos querer ver o que foi absorvido ou o que foi emitido. Mas o fato é que vão ter raias. As raias de absorção, vão se encaixar direitinho nas raias de emissão. Juntando os dois espectros, nós temos um espectro luminoso completo. O fato é que, inicialmente, foram estudadas várias séries espectroscópicas. Então, temos as séries de Balmer, as séries de Lehmann, as séries de Paskin, que são obtidas em diferentes regiões do espectro. As de Balmer são obtidas na região do ultravioleta, e a ultravioleta é próxima, e as de Lehmann, aliás, desculpa, as de Balmer na região do visível, e as de Lehmann na região do ultravioleta. E, com isso, cada elemento químico apresenta apenas um espectro de emissão e um de absorção. Mas dois elementos químicos diferentes não apresentam o mesmo espectro. Então, essa técnica é usada para descobrir o que existe dentro de uma amostra, que tipo de elemento químico existe ali. Mas o fato é que ninguém sabia por que essas raias aconteciam, e ao resolver pela equação de Schrodinger e obter uma equação que descreve o nível de energia dos elementos químicos de acordo com o número quântico principal, ou o número energético, que nos dá a camada, descobriu-se por que existem essas raias. Basicamente, essas raias existem porque o número quântico principal nos dá justamente o nível de energia dos elétrons nas camadas. E aí descobriu-se que os elementos químicos dispõem seus elétrons na forma de camadas, e cada camada tem um número máximo de elétrons, que mais adiante explicaremos por quê. As camadas são nomeadas como K, L, M, N, M, O, P e Q, e o número quântico principal de cada uma está aqui na tabela. O número quântico 1 é a camada K, o número quântico 2 é a camada L, e por aí vai. Esse modelo é uma representação que não corresponde à realidade, mas didaticamente ele serve para explicar como os elétrons se distribuem em camadas dentro de um átomo. Eu encerro essa aula por aqui, na próxima aula a gente vai falar sobre os demais números quânticos. Obrigado pela atenção, e até a próxima.